Bom dia, eu já estava com saudade de vlogar para vocês. Eu passei uns dias sem vlogar, porque eu estava muito atarefada, eu estava com muita coisa para fazer, muita coisa mesmo para fazer. Eu estou em casa hoje, vocês podem ver, eu estou fazendo o almoço ali e vocês vão me acompanhar a partir de agora, dessa tarde. Eu passei amanhã, o dia era 17h30, então a gente tomou café e eu tive que sair, eu fui para a rua resolver algumas coisas, ver preços de espelho, ver preços de panfleto, essas coisas, porque eu tenho um projeto, futuramente vocês vão saber desse projeto e ele não é para agora, ele é para agosto ou setembro, é para daqui ao final do ano, esse projeto, mas eu estou me adiantando para quando for em agosto, está tudo pronto, está tudo ok. Não tem por que eu deixar para fazer tudo em cima, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, então eu vou me fazer tudo com calma, tudo pensado, tudo na hora certa. Vou virar a cama para vocês verem o que eu estou fazendo, tá? Vocês vão passar a tarde comigo hoje. Então eu já cortei os temperos do feijão, vou mostrar quais foram os temperos, eu cortei coentro, alho e cebola, são basicamente esses temperos que eu uso no feijão, tá gente? Eu não gosto muito de usar temperos que seja sazão, na verdade eu nem, eu tenho um sazão ali, às vezes eu coloco para temperar um franguinho ou uma carinha, eu não sou muito fã de sazão, eu uso esses temperos, gosto de temperos naturais, temperos mais saudáveis e coloco um pouco de sal. Eu usava muito sal, rosa, mas o que aconteceu? Parei de usar. Eu vi uma reportagem que o sal rosa, ele tem muita poluição do Himalaia, ele pega muita poluição e o sal não é puro, ele não chega puro para a gente. Então como ele não chega puro para a gente e eu uso um contato muito pequeno de sal, eu preferi não ficar gastando com sal do Himalaia, sim gastar com sal branco, comprar o sal branco normal e uso pouco. E agora eu vou mostrar o que eu fiz para o omelete. Eu não terminei, só que não terminei. Para o omelete eu vou usar o alho poró, que eu adoro o alho poró, vou usar cebola e tomate. Para o omelete eu vou usar isso. Então eu vou quebrar o ovo agora e vou bater. Então gente, foi assim que ficou meu pratinho, ó. Meu bol, esse bol tá muito, é pequeno para eu almoçar. Então eu vou ter que comprar um bol maior, eu gosto, eu prefiro comer assim bol. Aqui tem macaxeira, arroz, eu fiz uma camadinha de arroz, mas é pouca comida, tá? Quando tira do bol é pouca comida, porque ele é pequenininho. Tem saladinha aqui, o omelete, o omelete quis queimar, mas ficou uma delícia. Eu ia tentar virar ele, deixei ele inteiro, mas não consegui. Tem feijão, aqui tem feijão, o feijão ficou delicioso. Salada, arroz, é, temos isso daqui para almoçar. E aqui tem o melão, o melão não vai caber, só tem esses cinco pedaços, tem seis, tem seis, na verdade, seis pedaços, o que que, ó, pedaços de melão e eu vou comer esse melão depois que eu almoçar. Sobremesa hoje vai ser melão, esse é o último melão, tá? Olha só, gente, de sobremesa eu vou comer esse bolo no pote, isso aqui foi meu esposo que comeu metade. E esse bolo no pote sou eu que faço. Bolo no pote, de beijinho. Aí tem meu nome, meu telefone, 0819. E tem bolo no pote, beijinho, eu coloco o nome, aqui a data. Eu fiz ontem e vale até 25. E assim, ó, é uma delícia. Esse é de beijinho mesmo, só que eu deixo mais molinho, ó, fica bem brilhosinho. Se vocês quiserem, depois eu ensino como fazer esse bolinho no pote. É uma delícia, gente, é delicioso mesmo, de verdade. Muito, muito bom e é uma boa opção para vender. Para quem está precisando ganhar dinheiro, gente, vale muito a pena. Se vocês quiserem que eu ensine, deixa aqui embaixo nos comentários. Estou aqui, já almocei e hidratei meu cabelo. No meu cabelo tem um hidratante, eu uso um hidratante qualquer. Na verdade, um creme de hidratação qualquer. E óleo de rísino. Pesquise aí, gente, na internet o que é óleo de rísino. E meu cabelo se deu super bem com óleo de rísino e eu estou usando bastante. Tá muito, muito bom. Vou, mais tarde, vou fazer minha unha, ó. Como é que está minha unha? Não está bonita, está saindo esmalte. Eu vou fazer minha unha. E eu estou fazendo uma receitinha. Estou até com minha mão sujinha de massa. Estou fazendo uma receita de bolo. Vai ter vídeo no canal só sobre o bolo, tá gente? Vou fazer a receita do bolo, vou fazer a receita dos recheios. E vou fazer também montando. Vou mostrar para vocês. É o bolo de pote, né? Vocês acabaram de ver esse daqui. Bolinho no pote. Então é isso. Eu vou tomar um banho agora. Já são três horas. Ui, ficou ruim assim. Já são três horas da tarde. Eu vou tomar banho. Tirei o bolo do fogo agora. Foram uns quinze minutos que meu cabelo está hidratando. Eu comi o melão e comi aquela sobremesa porque o melão não foi suficiente. Esse melão não está doce. Eu não estou conseguindo acertar no melão. Sempre que eu compro o melão, o melão vem amargo, aguado, muito aguado, tá gente? E meu rosto está se recuperando já. Teve muita espinha no meu rosto, muita mesmo. Mas já está se recuperando. Então, gente, eu vou tomar um banho agora. E acho que depois desse vlog eu vou encerrar. Eu vou tomar um pouquinho de café. Eu estou com muita vontade de tomar café. Eu não posso tomar café, gente. Mas eu tenho vontade de tomar café. Não sei se vocês são assim, mas eu sinto vontade de tomar café. Uma das coisas que eu sinto muito a vontade de tomar é café. Vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo. Estou aqui, ó, editando um vlog. E eu queria botar esse vlog hoje. Hoje mesmo. Eu tenho alguns vlogs anteriores de antes. E tenho uns dois vídeos prontos só. Mas um eu ainda estou editando. Eu não estou conseguindo editar porque ele está dando um erro. Quando chega em uma parte do vídeo ele está um erro. E foi isso que aconteceu com um vídeo anterior meu. Ele dá um erro. Eu não sei o que é que está acontecendo. Se é o editor. Não sei o que é, gente. Vou investigar e vou ver. Então é isso. Eu vou deixar meu bolo esfriar. Para eu montar os bolinhos. Vou mostrar. Vou só mostrar o bolo para vocês. Ó. Estou vendo o bolo? Fiz o bolo. Ficou ótimo. Ficou ótimo, ótimo mesmo. Então depois eu volto com novidades. Então, gente. Vou terminar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. A tarde comigo, né. Foi um comecinho de tarde aí. Um almoço bem gostoso. Eu estou tomando o meu cafezinho. Preto mesmo. Com um pedacinho de queijo de coalho. E bolo. O bolo que eu fiz, tá, gente. Então, eu vou tomar esse café. E depois eu vou arrumar a minha unha. Então já tem um vídeo aqui. Eu acho que foi o vídeo anterior. Que eu arrumei a minha unha. Eu arrumo minha unha em casa mesmo. E eu consigo manter ela muito bonita. Muito arrumada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa tarde maravilhosa comigo. Essa tarde gostosa. Eu espero que vocês, quando passar por aqui, não deixem de se inscrever. Não deixem de compartilhar o vídeo. Deixar o joinha. Que é muito importante. Pra esse canal chegar aos meus inscritos. A gente tá já chegando aos meus inscritos. Falta só um pouquinho pra chegar. Então, um beijo e bye bye.